Desde seis anos de idade que meu maior prazer sempre foi desenhar. Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei muito, fiquei interessada em fazer a Belas Artes e sempre tive muito apoio dos pais em relação a isso. Quando foi chegando no final da Belas Artes, nos últimos anos, eu comecei a querer trabalhar fora. Aí, eu tinha um tio diplomata que tinha um conhecimento com pessoas dos Correios e disse, não, você vai lá, faz uma prova e entra em contato, faz uma entrevista e foi assim que eu fiz, fiz uma entrevista, entrei para os Correios em 62 e fiquei até 95. Comecei como um desenhista dos Correios na engenharia, onde eu trabalhei dez anos. Em 71, 72, os Correios estavam implantando um departamento de filatelia, que era, a filatelia era toda assim, os selos eram todos criados e executados na Casa Moeda. Então, o Correio não participava muito da criação dos selos postários. Então, quando chegou, quando houve essa criação do departamento de filatelia, souberam que eu existia ali na engenharia, que eu era artista plástico e tudo, e eles me chamaram. Ai, foi um mundo novo para mim. Eu passei a ter contato com grandes artistas, gráficos maravilhosos, Jean Calvi, enfim, Rui de Oliveira, e artistas plásticos renomados já, como Aloysio Carvão, Joarejo Machado, enfim, o que havia de mais creme de la creme na época, das artes plásticas, muitos artistas fizeram um selo, foi maravilhoso.